showzinho aqui pra nós na videoaula de hoje eu vou te ensinar uma coisa muito importante que são os elementos das famílias a e outra eu vou te ensinar uma maneira de aumentar o seu prestígio com seu professor de química e quem sabe ganhar uns pontinhos aí nessa reta final acompanha comigo e não fala nada pra ninguém showzinho eu diria pra você que tabela periódica não é importante só na química não a tabela periódica é um tema central eu diria que na ciência como um todo e com relação à química você saber os elementos principalmente das famílias a vai fazer com que você caminhe melhor no fantástico mundo da química quer ver por exemplo o assunto de ligações químicas que vem depois de tabela periódica ele é discutido quase que praticamente todo em função dos elementos das famílias a por isso que é importantíssimo você saber quais são esses elementos e aí existem essas frasezinhas que te ajudam a decorar então vamos lá ela é mente do grupo 1 ou família 1 a hidrogênio lítio sódio potássio rubídeo sérgio france e qual é a frasezinha hoje lina caras roberto carlos é francês então vamos lá grupo 2 ou família 2a berílio magnésio cálcio estrôncio bário e rádio a bela magnólia casou com senhor barão vamos lá grupo 13 ou família 3a boro alumínio galho índio itálio o que diz a frase boa alimentação garante inteligência total grupo 14 ou família 4a carbono silício germânio está e chumbo comissiri gelado sem nenhum problema vamos lá grupo 15 família 5a nitrogênio fósforo acênio antimônio e bismuto não posso assim saber biologia vamos lá grupo 16 família 6a oxigênio enxofre selênio telur e polônio os sete poloneses os sete porquinhos como você preferir o grupo 17 ou família 7a flucloro brome e odiostato ficou claro que a brama imitou antártica passando para o grupo 18 família 8a hélio neônio argônio criptônio xenônio e radônio o que dá a frasezinha hélio negou a rosa carina e xerém a renata certo showzinho veja só showzinho agora eu vou te dar uma dicasinha para que você consiga surpreender seu professor de química porque porque é algo bastante atualizado então vamos lá recentemente muito recentemente em junho desse ano aí o pac união internacional da química é pura eaplicada deu o nome dos quatro novos últimos elementos que estavam faltando na tabela periódica que são esses aqui ó em preto perceba então que isso é uma notícia muito atual fazendo com que a tabela periódica agora fique completa com o nome de todos os elementos esses em vermelho não já são um pouquinho mais antigos né e já 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 tinha até dado o nome para eles era que é o fleróvio eo liver morio agora recentemente aí o pac que é união internacional da química pura eaplicada ela deu o nome desses outros elementos que estavam faltando na tabela periódica então vamos lá a sugestão daí o pac foi nh para o nirônio m o para o moscóvio ps para o tenesine e hoje para o organesson assim a nossa tabela fica um pouco maior essa curiosidade se você falar o professor de química ele vai gostar tanto tanto que vai aumentar o teu prestígio demais com ele quem sabe você vai ganhar um pontinho e ainda mais já criou uma frasezinha para que você possa decorar é assim ó não falei mo lá vem tua sogra então vamos lá eu não falei mozinho lá vem tua sogra claro gostaram da dica se gostaram desse vídeo dá uma curtida e se inscreve no canal e não não esqueça de divulgar para seus amigos tá certo você é show E aí E aí E aí E aí